Salve, salve galera, beleza? Um vídeo novo pra vocês aí. Esse é o modelinho que estamos comercializando agora aqui. Tudo feito em chapa. O rack traseiro que é removível. Como vocês podem ver, tem um manipulo ali. Se você for os dois lados, tira ele. O da frente é fixo. Aqui está a numeração do chassi dos dois lados. Aí quem tiver alguma dúvida a respeito de emplacamento aí, só vai ter um contato, um colega aí na descrição aí que vai estar orientando vocês aí como efetuar emplacamento aí. Esse aqui é um modelinho em chapa que a gente fabricamos aqui. Antigamente eu fabricava um modelo um pouco diferenciado. Vocês viram com bastante vídeo no canal aí. Parei de fabricar, comecei a fabricar desse estilo aqui que é mais rápido. A chapa já vem no tamanho, dá bem menos trabalho. E também trabalha com um modelo em madeira, galera. Esse modelo que eu fiz pra mim. Essa daqui é o modelo em madeira. Essa daqui já está emplacada em meu nome já. Tudo certinho. Emplacadinha em meu nome, bonitinho. E daí quem tiver dúvida, como eu falei a respeito do emplacamento e tal, vai ter um contato na descrição aí que vai estar auxiliando vocês aí no emplacamento da carretinha de vocês. Essa daqui está emplacadinha, placa Mercosul já. E a respeito das peças e acessórios, eu deixei o contato também do Marcelo da Infinix na descrição do vídeo, que ele tem os cubos, parafusos de roda, ponta de eixos, para a lama, a munheca, várias e várias peças. Agora vão começar em breve, estão providenciando para trabalhar também com parte elétrica. E quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Tem vários vídeos no canal aí. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando um vídeo para vocês dessa carretinha que eu vou entregar em uma cidade próxima, que dá em torno de 50 km. Vou passar pela Polícia Rodoviária Federal, então eu não vou levar ela rodando. Eu vou levar ela em cima dessa outra que eu tenho aqui, que é para esse tipo de serviço mesmo. Então, rapaz, me dá uma mão aqui. Já apareceu uma vez num vídeo aí meio brabo, logo no começo do canal. É o Cícero. Então depois eu volto com o vídeo aí, mostrando para vocês aí, a gente transportando a carreta aí. Beleza, galera? Valeu! E aí